Eu vou com Lula para Porto Alegre. Eu vou porque eu defendo a democracia, o Estado Democrático de Direito, a Justiça, a Liberdade. Essa é uma causa importante para o nosso povo, para o nosso Brasil. Defender Lula contra uma acusação injusta é fundamental para defender a nossa democracia. Venha conosco, mas se você não puder ir, nos ajude. Ajude aqueles que podem ir. Contribua, colabore, deposite na conta. Na conta, eu vou com Lula para Porto Alegre e faça parte dessa defesa da democracia, dessa causa do povo brasileiro.